A notícia foi recebida com otimismo. Segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, os contratos de concessão de rodovias federais ficaram desatualizados diante da crise econômica do país. Houve redução de recursos para financiamento a longo prazo e diminuição da demanda dos usuários. O risco de demanda do concessionário é, mas o risco de financiamento, aliás, a obrigação de financiamento era do governo. O compromisso foi feito e não foi realizado por conta da crise que se estabeleceu. Então, o governo tem o dever de agir. A medida provisória vai permitir que as rodovias licitadas em 2013 e 2014 ampliem de 5 para até 14 anos o prazo para a duplicação das pistas. Serão beneficiadas as concessões de algumas rodovias mais movimentadas, localizadas nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, como, por exemplo, a BR-101, na licitação do trecho que atravessa o estado do Espírito Santo de Norte a Sul, e a BR-163, no Mato Grosso. Para o presidente da Associação Brasileira de Concessão de Rodovias, a medida provisória é uma maneira de evitar que contratos sejam cancelados. Haverá, sim, um novo modelo econômico que vai permitir a existência da concessão e os investimentos vão permanecer. Porque, caso contrário, você devolve, vai ficar parado, vai fazer uma nova modelagem, os investimentos vão retardar e, quando for feita a licitação, com certeza, as tarifas de pedágio serão maiores e o tempo também de execução será maior. Então, por que fazer toda essa solução demorada e de prejuízo para o usuário e para a sociedade, do que fazer uma medida provisória que possa se adequar aos contratos existentes? A NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai analisar cada contrato para fazer a readequação. Segundo o ministro Maurício Quintela, a medida provisória não é benevolente com as concessionárias, já que a contrapartida da ampliação do prazo será a redução do tempo de concessão ou a redução do valor do pedágio. As concessões são fundamentais. Quando você concede um ativo à iniciativa privada, você faz com que o setor privado faça os investimentos que, normalmente, o poder público não tem condições de fazer. São investimentos em alto volume, você garante uma infraestrutura de melhor qualidade, uma manutenção mais efetiva.